MÚSICA 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 A polva está parada As buzinas a tocar O governo também E todos a dançar Este é o novo som Sente o poder do momento Mexa-te e dança, junta-te ao movimento Vamos ocupar o parlamento E toda noite lá ficar Tempo de dançar Este é o momento Queremos de avançar A polva está parada As buzinas a tocar O governo a tremê E todos a dançar Na hora da revolução Não digas não Está a solução Agita-te e grita Tens que sentir Este é o novo som Sente o poder do momento Mexa-te e dança, junta-te ao movimento Vamos ocupar o parlamento E toda noite lá ficar Tempo de dançar Este é o momento Oh yeah Temos que avançar E dança Onde está a parada As buzinas a tocar O governo a tremê E todos a dançar Mostra o que tu falas Be what you wanna be Na hora da revolução Não digas não Não há outra solução Levanta-te Tu é aí Mostra o que falas Be what you wanna be Na hora da revolução Não digas não Não há outra solução Não há outra solução Não há outra solução Não há outra solução Não há outra solução